Boa noite, boa noite, boa noite todo mundo em casa. Vão me dando um alô do lado aí, do chat, pra eu saber que tá dando tudo certo. Hoje eu tive que fazer a live de uma outra forma, gravar de uma outra forma pelo celular, porque os equipamentos estão lá na Casa da Caridade, porque terão outras coisas na Casa da Caridade, a festa junina, então a gente tá gravando hoje, meio parecido com o Instagram. E por isso eu quero que vocês digam se tá tudo bem na imagem, se tá tudo bem no som, se vocês estão conseguindo escutar direitinho, se tá tudo certo, tá bom? Eu vou ver aqui o que vocês me dizem pra poder continuar. Boa noite, boa noite, meus amados, nesta quinta-feira, no nosso encontro hoje, despertar. É o último despertar antes do nosso recesso. O nosso recesso começa em julho. recesso do despertar, porque aí eu vou ter o aniversário da casa, a festa junina sábado, entre outras coisas durante julho que a gente vai se ver. Mas o despertar, ele vai tomar um recesso e volta no dia 4 de agosto. Então hoje é o nosso último despertar desse mês. Deixa eu ajeitar um pouco aqui o microfone. Aí. Pronto, agora sim. Então, hoje é o nosso último despertar antes do recesso. No recesso nós vamos nos ver no aniversário da casa, nas lives de Instagram, durante o dia a dia, e depois de duas semanas, do dia 17 ao dia 31, a casa da caridade também faz um pequeno recesso para que os trabalhadores consigam descansar um pouquinho. Mas é recesso assim, o trabalho da caridade funciona plenamente, tá bom? Então tá tudo bem aí, não é? Muito bem. Deixa eu ver quem tá aqui no chat. Dona Dilma, Bernadette, Dona Neuza, Valéria, Cássia Tomás, Cacilda Neta, Gláucia, Marta Moedo, Bruna. Tá todo mundo por aqui, né? Um beijo para o Amor para a Eternidade, do meu amigo Joa, e um beijo para as Mães Fortalezas, da minha amiga Beth. Estou vendo que tem um primo nosso, Alex, tá por aí, eu acabei de ver. Alex, um beijo para você, um beijo para a tia Vera, é família nossa, primo nosso, da Bahia, a gente sempre vai e fica lá na casa deles, são muito queridos. Tia Vera é muito querida para mim, é muito maternal para mim a tia Vera, é coisa de espírito mesmo. Um beijo para vocês que estão me assistindo. Quero mandar um beijo para a Dona Grázia, que tá no hospital, se recuperando e vai se recuperar, Dona Grázia, força aí, a senhora é uma mulher muito forte e eu sei que hoje a senhora tá internada e nós vamos orar muito pela senhora também hoje. Hoje a oração também vai para a senhora, tá bom? Pois bem, Regiane, a Furlan, a gente se falou, tem muitos anos que você tá junto comigo, né, Regiane? Um beijo para você, Lady de Curaçá, na Bahia, Ana Lúcia, Daiane, Laricinha Gadelha, Julinha, Daiana Maboni, Sandra Mourinho, Tata, o Doce. Pois bem, hoje o nosso programa Despertar é um programa diferente. A gente não vai falar sobre um assunto específico, a gente vai falar sobre vários assuntos, foram perguntas enviadas por vocês lá no Instagram e vocês também podem fazer perguntas aqui no chat conforme eu vou fazendo uma divisão, vou olhando para os dois. Se eu não souber responder, eu direi para vocês que eu não sei responder, mas que eu vou estudar e se eu souber, eu responderei da melhor forma, tá bom? Paz de Deus, irmã Noemi. Pois bem, mas antes de iniciar, vamos fazer a nossa oração inicial para que a gente atraia os bons espíritos, as nossas energias, energias boas para a nossa casa, para o nosso lar, para as nossas vidas, tá bom? Vamos fechar os olhos materiais e abrir os nossos olhos espirituais pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso que nos proteja, que nos acolha, que nos conforte. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe do teu sofrimento, da tua alegria, da tua tristeza, do teu descontentamento. e nós entregamos a eles todos os nossos sentimentos. Nessa noite, nós te pedimos, Senhor, que acolha os nossos pedidos, as nossas orações, que acolha as nossas angústias e as nossas saudades em teu colo. Que tu, Pai, possa ter misericórdia das nossas almas, misericórdia das nossas vidas. Pai amado, nós te pedimos poderosamente que visite os nossos irmãos nos leitos dos hospitais, aqueles que precisam, Senhor, de ti neste momento. Dá um abraço de cura, de saúde, dá-lhe a cura a quem for de cura. Nós te pedimos pelos nossos irmãos, que estão ultrapassando a barreira da doença, em casa, nos seus lares. Te pedimos, ó Pai, que visite os irmãos em estado de necessidade, nas ruas, nas favelas, nos assentamentos, em todos os lugares pobres do mundo inteiro. Leva a tua esperança, leva a tua esperança de dias melhores chegarão através dos anjos encarnados aqui na Terra. Pai amado, nós te pedimos por todos aqueles que estão nos presídios do mundo inteiro. Leva aí o teu arrependimento e leva aí o teu perdão. E leva aí a esperança de uma mudança. Teu ser humano pode mudar sempre. Pai amado, nós te pedimos por os nossos irmãos que passam pela depressão, pelas doenças psicológicas. Sede com eles, Senhor, em cada momento. Te pedimos também, Pai amado, por aqueles que lutam contra o vício dentro das casas de acolhimento e de recuperação. Visita cada um. Visita, Senhor, cada um que está estudando nesse momento, para vestibular, para concurso, para uma profissão. Então, abençoa, Senhor, a profissão de cada um e abençoa também, Senhor, para que portas sejam abertas para aqueles que estão na face do desemprego. Nós te pedimos, Senhor, dai a luz. Te pedimos, Senhor, por todas as igrejas, templos religiosos, líderes religiosos, por todos os lugares onde professarem a fé, que tu esteja com todos eles, pelos centros espíritas, pelas casas em comunhão. Nós te pedimos, Senhor, sede com todos nós. E tudo isso que nós te pedimos, não é em nosso nome, mas é em nome de Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja, né? Amém, que assim seja. Pois bem. Quero dizer para vocês que nós conseguimos vender 164 kits juninos para a festa de menino da Casa da Caridade, que vai ocorrer no sábado. Sábado é a nossa festa junina, onde a gente vai angariar fundos para a reforma daquela família que vocês viram lá no Instagram. A família da Dona Francisca em Lunabel, Novo Gama. Dê uma olhada no Instagram, arroba em nosso Daniel Oficial, que vocês poderão acompanhar a mudança dessa casa, a mudança de vida dessa família, como todos os nossos projetos, tá bom? Muito, muito obrigada a você que nos ajuda sempre. Acompanhe lá no Instagram os projetos, as entregas, as datas. Conheçam também a vida dessas pessoas que recebem essa ajuda de vocês. Todos eles nos permitem contar essas histórias. Então, se vocês puderem, dê uma olhadinha no Instagram para que vocês acompanhem. Então, a nossa festa junina será sábado e quem for aqui de Brasília ou perto, em torno, nós estaremos lá. Vai ter algumas barraquinhas, vai ter comida também, a vussa lá para vender, vai ter muita alegria, muitos abraços, tá bom? A gente aguarda vocês, espera vocês lá. Então, eu vou começar, antes das perguntas, lendo aquele livro que eu amo de paixão. Eu sempre indico eles a vocês. Opinião Espírita, Chico Xavier e Valdo Vieira. É um livro muito realista, muito amoroso, mas de muitos ensinamentos. A leitura é agradável, é de fácil entendimento. Eu sempre uso ele como livro de cabeceira, como livro que eu posso aplicar na minha vida. E eu escolhi agora uma parte, na página 181. Cada coração do caminho é comparável a trato de terra espiritual. Muitos estarão soterrados no pedregulho dos preconceitos, ao pé de outros que se enrodilham no espinharal de ilusão, requisitando tempo enorme para se verem livres. Entretanto, reflete na terra boa lançada ao desvilamento. É aí que todos os parasitos geradores da inéss se estalam absorventes. Terras abandonadas, terras órfãs, criaturas que anseiam pelo adubo da fé, almas que suplicam modesta plantação de esperança e conforto. Esses solos desprezados, muitas vezes, te buscam fronteiriços, descerram-se-te à visão, na fadiga dos pais que a doem manifesta, suplicia e consome. No desencanto dos companheiros tristes que carregam no peito o próprio sonho em cinza, no problema do filho que a revolta desgasta, na prova dos irmãos que sorriem chorando para que eles não sejam, não vejam os detritos da angústia. Se já podes ouvir o excel semeador, semeia, semeia. Sabes que a caridade é o sol que barra as sombras. Trazes contigo o dono de espazio consolo, podes pronunciar a palavra da bênção, consegues derramar o que sobra da bolsa, transformando a moeda em prece de alegria. Guardas o braço forte que levanta os caídos, teus dedos são capazes de recompor as cordas que o sofrimento parte em corações alheios. Afinando-as no tom da música fraterna, retens o privilégio de repartir com os nus a roupa que largaste. Nada te freia as mãos no socorro ao doente. Ninguém te impede, enfim, de construir na estrada o bem para quem passa e o bem dos que virão. Não te detenhas, pois, no vazio das trevas, planta a verdade e a luz, o júbilo e a bondade. Se percebes a voz do elcesso semeador, escuta a luar a cada passo. Rente aos próprios ouvidos e dizer-te confiante, trabalha enquanto é tempo e semeia, semeia. Trabalha enquanto é tempo e semeia, semeia. Isso é a mais pura verdade. Praticamente todas as mazelas que nós sofremos neste planeta de expiação, que é de expiação, é porque nós não aprendemos nem em outras encarnações e nem nessa ainda o valor do trabalho para o bem. O valor da ajuda para o bem. O quanto o nosso trabalho, seja ele visto aos nossos olhos como pequenininho ou como grande ou como intermediário, seja o tamanho que você enxerga ele, é de tão grande importância para a vida de tantas pessoas, mas mais ainda é mais importante para a nossa própria vida, para o nosso próprio aprimoramento. E quando nós nos mudamos, quando nós nos reforçamos, quando mudamos nosso jeito de falar, de andar e de pensar sobre as coisas deste mundo, quando a gente tira aquela veste pesada, aquela couraça do preconceito, do ódio, da raiva, do rancor, sobra o espírito que somos. Nós não somos um corpo, nós somos uma alma que possuímos um corpo. Ele é um instrumento para que nós estejamos neste planeta. Então, utilize desse instrumento para semear, semear o trabalho no bem, semear a nossa própria mudança, tem dias que a gente cai, tem dias que a gente levanta. Que acerta e que erra, mas o importante é sempre buscar estar no caminho do bem, no caminho da caridade, no caminho do amor, no caminho da verdade. Não é algo fácil, é algo a ser praticado todo dia. É um exercício diário de constante mudança, aquela imutabilidade que a gente sempre fala aqui, que é uma dádiva de Deus. O homem, o espírito, a alma, ele pode se modificar. E isso é um presente divino. É um presente divinal para a nossa evolução. É o instrumento que nós temos para evoluir, para mudar os nossos passos. Então, seja você um bom semeador. Porque para colher, tem muitos. Na hora da colheita, principalmente daquela colheita que é boa, daquela colheita que dá bons frutos, muitos lhes irão querer colher. É preciso semear. É preciso trabalhar para se colher. Nada é mais verdadeiro, nada é mais puro de que quando você colhe e tem a consciência que está colhendo algo fruto do seu trabalho, fruto do seu empenho, fruto da sua doação. E não é só a doação material que nós estamos falando aqui, mas é a doação em trabalho, é a doação em caridade moral, em caridade espiritual, em caridade material. É a doação. Como estamos semeando? O que nós estamos semeando hoje? Não se semeia goiaba e se colhe banana. Se você plantar goiaba, você colherá a goiaba. O que você está semeando? O que eu, Mayra, estou semeando hoje? Estou semeando algo que eu gostaria de colher? Essa é a vênia. Você está semeando algo que você gostaria de colher? Semeie coisas boas e você colherá coisas boas. E mesmo que coisas ruins aconteçam, mesmo que obstáculos aconteçam no seu caminho, ainda assim, o final dessa colheita é proveitosa, é evolutiva. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com as perguntas. Separaram pra mim algumas perguntas aqui que são vindas de vocês. Eu vou ler e a gente vai conversar sobre essas perguntas. Uma pergunta, eu vou ter que abrir um livro aqui pra poder explicar pra vocês, mas de restante eu vou vendo a que separaram e vou vendo também a que vocês colocaram aqui no chat. Tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta, Cecília Oliveira. Um beijo, Cecília, no seu coração. Mayra, tenho dificuldade em pedir coisas a Deus do tipo saúde e vida longa aos meus familiares. Porque fico pensando, se cada um tem o seu momento de partir, por que eu vou ficar pedindo por algo que Deus já decidiu? Estou equivocada? Se tudo tem que ser do jeito que Deus quer, por que pedir a Ele coisas que eu quero? Entende? Beijos de luz, te adoro, querida. Muito obrigada pelo carinho, Cecília. Eu entendi perfeitamente a sua pergunta. O que você me pergunta é por que pedir saúde e vida longa às pessoas que nos rodeiam, aquela que nós amamos, se na pergunta você diz que Deus já catalogou tudo, se Ele já colocou em tese um destino, uma destinação final às nossas vidas, então não faria sentido. O que você está confundindo quando nós falamos sobre um planejamento reencarnatório, é que nem tudo que acontece neste planeta, neste plano de expiação, está planejado, está dentro desse planejado. Muitas vezes, na maioria delas, nós fugimos aos nossos planos, nosso planejamento reencarnatório. Nós esquecemos do que nós compromissamos lá e quando chegamos aqui nós mudamos a rotatória divinal, é como um GPS divinal, você muda o caminho, ele precisa ser reprogramado. Então, quando você pede a Deus saúde e vida longa àqueles que você ama, está correto. Deus é o Deus, Ele é o grandioso, é Ele que pode tudo, Ele, inclusive, pode modificar todos os planos, desde que seja pertinente e justo a visão divinal. Então, pedir a Deus que os nossos familiares tenham vida longa, tenham saúde, é certo, é correto, é amoroso, não importa o plano reencarnatório de cada um, até porque você não vai saber quando é que se encerra. E dizem que quando a gente pede, uma mãe pede, Chico Xavier dizia, quando uma mãe pede, arromba as portas do céu. Mas a gente pode traduzir isso para todo mundo. quando alguém que nos ama muito ora por nós, reza por nós, pede por nós, essas orações chegam todas à espiritualidade amiga e a Deus também. Continue pedindo porque você não sabe qual foi o plano reencarnatório de cada um e tampouco sabe se esse plano reencarnatório foi mudado por essas pessoas aqui na Terra. Nós pedimos por uma proteção. Quando a gente pede vida longa, não é que a gente quer que os nossos familiares vivam mil anos, que é algo que a gente sabe que é impossível pelas leis materiais, as leis físicas, mas é que a gente quer que Deus proteja ele dos desencarnes que não são planejados, dos desencarnes que acontecem, não no momento certo. Nós queremos que eles que nós amamos tenham muita saúde para não ter que cair no leito do hospital, não ficar doente. Está tudo bem. São boas intenções, são o bem querer. E isso é visto, é bem visto aos olhos de Deus. Se você pegar, pode colocar na internet também, você vai ver como o Chico falava sobre os bônus, que as pessoas que estavam aqui no plano semeando o bem, praticando a caridade, fazendo o amor, mudando vidas, se mudando, eles ganhavam horas, bônus, ganhavam tempo, muito tempo, aqui nesse plano. As coisas se modificam, tudo lá é balanceado, tudo lá é visto todos os dias, não há algo pré-determinado que não possa ter uma mudança. Sem contar que os planos reencarnatórios são planos de coisas grandes, são os macros que a gente chama. Nem sempre são as coisas pequenininhas que acontecem ao longo do caminho. Essas coisas pequenas, esses pequenos detalhes são vistos por nós aqui na Terra e muitas vezes modificados. Então vamos continuar pedindo pelos nossos amigos, pela nossa família, por aquele que nós amamos, aquele que nós nem conhecemos. Vamos pedir, porque as orações são bem vistas aos olhos de Deus, aos olhos da espiritualidade, tá bom? Muito, muito obrigada pela pergunta. Um beijo, Cecília. Segunda pergunta. Aline, decorem. Um beijo, Aline, para você. Mairo, os desencarnados ficam tristes por ter partido? Sofro tanto em pensar que meu pai está triste. Torço que ele encontrou o pai e o irmão lá e estão felizes. Aline, isso é sempre uma preocupação. Porque muitas vezes os desencarnados acontecem antes do tempo ou acontecem por motivos violentos. Desculpa, gente, eu ando tossindo muito. ou acontecem por motivos violentos ou por motivos que não sejam esperados. Ou seja, não é uma doença, às vezes é um acidente, algo que para nós não é um motivo esperado. E a gente tem sempre medo porque a gente lê também sobre muita coisa, Sobre muito, em livros, inclusive, em centros espíritas, né? Então a gente lê muito sobre desencarnados que não aceitam a sua condição de desencarnados. Mas isso é porque a gente foca muito nisso. No que é dito, você veja que são quatro vezes mais desencarnados praticamente do que encarnados. Então a gente vê falar sobre desencarnados que não aceitam, mas é uma porcentagem relativamente pequena diante do número que tem, né? Durante o número que tem. Então, eles aceitam, eles são resgatados, eles são ensinados, eles estudam, eles evoluem. Então eles aceitam com o passar do tempo, mesmo aqueles que estão relutantes muitas vezes, eles aceitam a partida como o momento correto, tá bom? E mesmo que não seja o momento correto da partida deles, eles são chamados a estudar, a aprender, eles são chamados a entender porque aconteceu de determinada forma, tá certo? Um beijo, muito obrigada, viu? Vamos ver aqui do chat. Deixa eu ver. Será que foi o Cássio? Pronto, Cássio Viana. Mayra, como treinar a psicografia? Cássio, boa noite, um beijo pra você, viu? Um beijo muito grande pra você. Cássio, o treinar a psicografia precisa que você procure um centro espírita que seja determinada a sua mediunidade como uma mediunidade própria pra esse fim e que você inicie um estudo, né? Que você inicie... É um treinamento porque não tem como se treinar assim, mas diante de um cenário, diante de um lugar mais seguro, fica mais fácil você aliar os estudos ao trabalho. Eles saberão te orientar melhor como fazer. Se você já escreveu alguma coisa, já psicografou algumas coisas leve, pra que eles vejam também o tipo de psicografia, já que a gente tem diversos tipos de psicografia. Eu fui um caso à parte por não ter conhecido a doutrina espírita logo de início, então eu escrevi muita coisa sozinha, mas quando criança e adolescente, eu nem acreditava, nem sabia que existia psicografia, esse nome, e nem acreditava que essas cartas, que esses recados, que essas coisas que eu ouvia e escrevia fossem de fato verdade, já que eu não encontrava família ou não tinha como fazer isso, mas eu guardei todas que eu pude e quando eu cheguei na doutrina espírita já havia treinado, já havia treinado essa primeira parte, então procura um centro espírita, vamos estudar, vamos ver, eles vão poder te orientar, vão poder num ambiente mais seguro dar abertura a essa mediunidade e dar abertura a esse trabalho, tá bom? Vamos lá. É rápido aqui, né? Vamos ver aqui. Maria Janeide, um beijo, Maria Janeide, ela pergunta, Maira, quanto tempo depois do desencarno pode cremar? A cremação. A cremação é um método usado há muito e muito tempo lá no Egito, na Grécia, em vários lugares. Eles queimavam os corpos nas piras, não é? Então eles tocavam fogo naqueles corpos que iam com moedas nos olhos porque eles tinham uma crença de que havia um barqueiro que levaria deste plano para o outro plano e você precisaria se pagar. São vários os filmes da mitologia que você pode assistir e você vê que a cremação já era muito usada. Tempos depois foi mais utilizado a questão dos enterros, do enterrar o corpo e ficou popularizado assim e ficou religiosamente também determinado assim. A igreja católica passou a adotar os enterros como um padrão. O que acontece é que a doutrina espírita Kardec, quando codificou, nada falou sobre o assunto e a doutrina espírita vem falando sobre esse assunto a partir de Francisco Chico Xavier e Emmanuel também. Então Emmanuel fala no livro Consolador sobre a cremação quando ele determina que seria necessário e também tem um canal, tem um jornal que foi feito pelo Chico Xavier chama Pinga Fogo também está no YouTube também, várias partes dessa entrevista que Chico deu. Emmanuel pede que se aguarde 72 horas para haver um desligamento do corpo do espírito antes da cremação. Mas isso é uma orientação espiritual, não é algo determinado nem que vai condizer com aquele espírito. Acontece que nós somos muito apegados à nossa matéria ainda, muito espírito desencarna e fica apegado ainda à matéria física porque foi o corpo que habitou por muito tempo. É como nós, quando nós nos apegamos a uma roupa, um sapato, uma sandália, qualquer coisa do tipo, um objeto, nós nos apegamos e fica difícil emocionalmente, espiritualmente, às vezes, desatrelar desse objeto. Então, assim, são alguns espíritos que não conseguem de forma rápida desatrelar do corpo material. Então, uma vez que ele ainda esteja apegado ao corpo, o corpo material, ele vai poder estar lá no momento da cremação e, assim, assistir um objeto que ele tanto ama, que seria o corpo material, pegar fogo. E isso é muito ruim para a consciência desse espírito. O sentimento que ele tem é muito ruim. Ele está vendo algo que ele ama muito ali e que ele considera ainda como ele pegando fogo, se transformando em cinzas. Por isso que Emmanuel sugere, aconselha que se espere 72 horas. mais. Esperar 72 horas não significa dizer que o espírito já desapegou desse corpo. Como também há espíritos que já saem do corpo desapegados. Nem todo espírito fica apegado ao corpo material. Tem pessoas que você conversa ainda encarnada e ela diz, olha, isso aqui não vale nada. Quando eu morrer, façam com o meu corpo o que vocês quiserem, porque eu já não estarei mais nele e ele tampouco importa. Lá no Ceará, na minha família, eu me lembro que a minha avó fala muito isso, porque é muito gasto na hora do enterro e ela falava, façam o que quiserem, da forma que quiserem, eu já não estarei nesse corpo. Eu não sei bem se ela está desapegada ao corpo, mas que tem pessoas que já desencarnam desapegadas a esse corpo material. Então, tanto, não importa o que você vai fazer. vai depender da evolução do espírito, do desapego do espírito a esta matéria. Pode ser que na hora do desencarne ele já esteja desapegado, mas tem que ter um cuidado, se você conhecer profundamente a pessoa, você sabe também uma situação, se era muito apegada, como era que ia, e aí você evita, se você puder, evitar a cremação, tá bom? Em alguns casos, é até impossível se evitar, né? Como foi feito agora no COVID, em muitos casos, às vezes é possível se evitar, mas o corpo material se desfaz, não é? Mas o corpo espiritual é eterno. Então, é só essa o que nós temos sobre cremação dentro da seara espírita e esse é o aconselhamento, tá bom? Vamos ver. hoje os parabéns, vai para o Chico Xavier, muita paz, deixa eu ver, Pedro, acho que é Pedro, falou, deixa eu ver quem foi, vou até perdi, viu? Porque foi muito rápido. É verdade, olha aqui, eu vou mostrar para vocês, Chico Xavier, tá vendo? Hoje eu estou com a camiseta do Chico, em homenagem a ele, 20 anos, não é? Então, então, parabéns mesmo para o Chico, Chico foi o homem, né? O espírito, não foi o médio, o médio somos nós, né? Maira, é possível um suicida se comunicar, se comunicar através da psicografia com apenas 30 dias de desencarne? Recebemos e achei muito rápido. Existe algum prazo ideal? Ana Beatriz Riboro, um beijo, Ana Beatriz, para você, um beijo muito grande, tá? Olha, Ana Beatriz, não há um tempo determinado para a comunicação, nem tampouco a forma de desencarne é o que determina, porque os suicidas, nossos irmãos, que por alguma desventura tiraram a própria vida, eles vêm acompanhados do mentor, de uma pessoa que está lá para o resgate, a comunicação, ela tem um objetivo, uma função, e é um merecimento dado pelo amor paternal a todos. Então, independe da forma do desencarne, do motivo que foi o desencarne. E ela pode ocorrer, inclusive, simultânea morte, na hora que está acontecendo o desencarne, essa comunicação pode ocorrer. Não há um prazo determinado. O que acontece é que alguns espíritos, por um determinado período de tempo, eles ficam muito confusos. Então, o ideal, e o melhor, é se esperar um tempo maior para a comunicação. Mas esse tempo de comunicação não é determinado pelo médio, é determinado pela espiritualidade superior. E nós apenas fazemos o trabalho. Então, é possível sim, tá bom? Gabriela e Florido. Qualquer pessoa pode desenvolver o dom da psicografia? Um beijo, Gabriela, um beijo bem grande para você. Olha, Gabriela, primeiro que nós não chamamos de dom, nós não chamamos de bênção, nós não chamamos de nada. é uma bênção porque nos permite resgatar as nossas faltas, nos permite nos restaurar, evoluir, nos permite estar aqui cumprindo uma programação reencarnatória já feita. Mas não, não é possível que todo mundo que queira possa desenvolver. Hoje a gente não chama mais desenvolvimento, na época de Allan Kardec se chamava, porque não tinha uma palavra melhor. Hoje a gente chama de estudo, a gente não desenvolve mais a mediunidade, a gente estuda, estuda para fazer um melhor uso dessa mediunidade, para fazer o uso respeitoso, o uso divinal, o uso que a espiritualidade requer de nós. Então, não é possível que você possa estudar para psicografar. É necessário que você já tenha isso no plano reencarnatório, quando você viesse aqui ao planeta, ao plano Terra. e é necessário estudo, é necessário um autoconhecimento também, é necessário que você seja acompanhada pelo mentor, é necessário algumas coisas, tá bom? Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Dona Antônia, um beijo, viu? Cacau, Claudinha, Claudinha Meireles, um beijo para você. Mayra, 20 anos de muita saudade de Chico Xavier. O que representa Chico para Mayra? Essa é uma pergunta muito amorosa a responder. Chico, para mim, representa um espírito de grande evolução, como os nossos mentores, como espíritos de primeira escala. Chico para mim representa o ideal. Chico é o ideal de humano, Chico é o ideal de espírito, Chico é o ideal de caridade, o ideal de perdão, que nós temos. Claro, o primeiro ideal, o primeiro exemplo que nós temos é Jesus Cristo. E se passaram outros depois de Jesus Cristo, e Chico também está dentre eles, pessoas, espíritos, que são os ideais, os exemplos ideais para a nossa evolução, para que a gente possa seguir. É o ponto onde nós gostaríamos de chegar, sabendo nós que Chico trabalhou muito para chegar até ali. Chico dedicou a sua vida terrena, suas várias encarnações, a este trabalho. Nós sabemos, pela história bibliográfica, inclusive, de pessoas muito próximas a Chico, que ele vem com uma série de encarnações dentro desta mesma seara, com personalidades logicamente diferentes, mas trabalhando nessa seara da propagação do evangelho, do bem, do amor, da caridade, não é? Eu chego a dizer que Chico não veio a este plano espiar, mas veio por missão, as suas várias vezes veio por missão, porque Chico conseguia unir o amor, unir a caridade, propagar o espiritismo, propagar a doutrina espírita, que é a doutrina dos espíritos. Tudo isso junto, com muito amor, com muito carinho, com muita, muita dedicação. Chico era capaz de estar numa mesa com espíritos diversos, de religião diversa, de política, ideologia política diversa. Chico, numa época em que ainda existia muito preconceito sobre vários assuntos, ele estava muito à frente, ele estava muito à frente do seu tempo, e ele conseguia falar de todos esses assuntos, sem desrespeitar, sem causar o mal, Chico conseguia ser aquilo que ele é mesmo. Chico era o amor em pessoa também. Chico seguiu os exemplos de Jesus Cristo e conseguiu, não é? E é isso, Chico é o ideal. Eu costumo dizer que Chico é o homem, é o espírito, não era só o médio, médio é a Mayra, médio somos todos os outros, não existe um outro Chico e tampouco eu acredito que irá existir. Então Chico pra mim é referência, Chico pra mim é o ideal, Chico pra mim é ensinamento, Chico pra mim é amor, tá bom? Beijo, Claudinha. Felipe Ferreira, um beijo, Felipe, você pergunta, fora do suicídio consciente e inconsciente, existe desencarne antes da hora? Existe sim. Uma parte dos assassinatos muitas vezes, de pessoas irmãos que tiram a vida dos outros irmãos, por exemplo, não é? Acontece antes da hora. Algumas vezes, os abortos também são desencarnes que acontecem antes da hora. Grande maioria é tudo programado, é uma parcela que sai fora do planejamento, tá bom? Mas existe sim. deixa eu ver aqui desse lado agora. Eloísa. Eloísa, um beijo pra você, eu vi que você fez várias perguntas e boas perguntas também, e eu separei algumas suas, eu acho que duas, essa é a primeira, muito obrigada por ter participado, viu? eu gostei muito dessas perguntas e eu vou começar com a primeira também. O início do espiritismo foi somente no século, eu acho que você queria dizer século XIX, colocou apenas o número romano errado, né? Mas é século XIX. O início do espiritismo foi somente no século XIX, então todo esse período antes disso não havia suporte do mundo espiritual para o terreno? Veja bem, Eloísa, o espiritismo, a doutrina dos espíritos foi codificada por Allan Kardec no século XIX. A codificação dela só foi realizada no século XIX em 1857. Porém, o espiritismo, ele nasce junto com a humanidade. Todas as histórias da humanidade têm o espiritismo dentro delas. Ele nasce junto com a criação do mundo. O espiritismo está nas histórias antigas, dos povos antigos. Você pode assistir vários vídeos, ler vários livros sobre essas histórias. Então, ele nasce junto com o nascimento da humanidade. Quando nós ainda estávamos numa época muito medieval, o espiritismo vinha nos mostrando vários caminhos. Se você quiser ver um pouquinho, leia Swendenborg. Swendenborg veio antes de Kardec e tinha um livro chamado também O Céu e o Inferno. Leia Swendenborg e você vai entender que muito antes de Kardec já havia o espiritismo sendo falado, sendo testado, sendo visto. Swendenborg é conhecido por ser um médium que conseguia dizer coisas que naquela época só puderam ser atestados tempos depois. Ele está presente também dentro do livro dos espíritos numa psicofonia. Então, veja bem, Swendenborg e tantos outros. Então, não. Não nasce só com Allan Kardec. Nasce junto com a humanidade. Foi codificado com Allan Kardec. Ele teve essa missão e codificou. Codificou é o quê? Colocou em papel. Transformou o que já acontecia, o que já se sabia num estudo e se colocou num papel para se propagar para gerações futuras, para que a gente tivesse conhecimento. Se você pegar a época bíblica, Moisés era médium e tantos outros que ali estavam eram médium. Depois você vem vendo o Joana de Dark também que era médium e tantos outros tá bom? Então ele não nasce, o Espiritismo não nasce com Kardec. O Espiritismo é codificado com ele. Ele nasce junto com a humanidade. O nascedor da humanidade já nasce o Espiritismo junto, tá bom? Clécia, Clécia Cakes. Um beijo, Clécia. Boa tarde, Maira. Penso muito em manhinha. Sinto muito a falta dela em tudo. Quando pensei que cuidaria dela como queria todos os dias, era como se ela fosse minha filha. Deus permitiu que a gente morasse por três meses e sete dias juntas e foram os melhores dias da minha vida. Autorizei a cirurgia no coração e ela não resistiu. Até hoje me questiono se deveria ter autorizado à cirurgia. O procedimento foi adiado por duas vezes por causa da pandemia. Será que era uma alerta de Deus para que ela não fizesse a cirurgia? São muitas dúvidas que me deixam angustiada. Mãe é um anjo que sempre amou e cuidou de todos. Eu a amo muito mais do que imaginei a minha vida toda. Minha, Míria, mãe e filha. Clécia, essa dúvida que te surge surge muito de nós quando nós perdemos um ente querido. A gente conversa muito, né, sobre isso, sobre o quanto nasce uma culpa. Quando nós perdemos, quando nós, eu digo perdemos porque esse é o sentimento. Antes que as outras pessoas corrijam, sim. De fato, nós não perdemos pessoas, nós perdemos coisas. Mas quando a gente entrega um ente querido, um ente amado à pátria espiritual, de fato, o que ocorre é um sentimento de perda. Por isso que eu falo perdemos, tá? Para que vocês se identifiquem melhor. Mas sempre que nós entregamos alguém à pátria espiritual, nós vemos que nasce em nós uma culpa. A culpa de não ter beijado mais, de não ter amado mais, de não ter abraçado mais, de não ter visto que não era o dia de sair, de não ter visto que não era aquele hospital que era para levar, ou então de ter autorizado uma cirurgia, como foi o seu caso. Nós colocamos um peso de uma culpa e eu digo muito que é para tirar de nós, a gente quer causar uma dor tão maior do que a saudade para evitar vivenciá-la, para evitar viver esse luto, para evitar conviver com esse luto. Então nós criamos uma dor maior e a dor da culpa, a dor do remorso, a dor do arrependimento acaba sendo maior. E aí ela dá uma maquiada nessa saudade que você vai ter que enfrentar a realidade tempos depois. Então é apenas você tentando buscar algo que te machuque mais ou que te doa mais para ver se você esquece um pouco e tira o foco dessa saudade que você sente. Não. Você fez tudo que estava ao seu alcance. Você foi a melhor filha que você pôde ser. Você autorizar a cirurgia do coração não foi para que sua mãe desencarnasse. Foi justamente pensando numa melhor qualidade de vida para ela e numa vida longa para ela. Você não autorizou nesse intuito. Você autorizou no intuito de dar uma melhor vida para a sua mãe. Então tire esse peso da culpa de você. Tire o peso de remorso. Ou qualquer coisa que invada o seu coração. Limpe seu coração para deixar entrar nele o amor que você sente como você já descreveu e a saudade também. Vamos trabalhar essa saudade. Em vez de a gente trabalhar essa culpa que não existe em você vamos trabalhar essa saudade. Vamos tentar transformar ela num amor tranquilo. É claro que eu só aqui falando em palavras não diz nada porque quem está sentindo esta dor e esta saudade é você. Mas o meu conselho para você é isso. Vamos tirar vamos limpar toda essa culpa toda essa dor e colocar aí a saudade e trabalhar ela para que ela seja sempre aliada ao amor. Tá bom? Um beijo. Gente, eu já estava tossindo muito há alguns dias já e eu só não queria mesmo era adiar a live com vocês é por isso que está aqui tossindo né mas eu não quis adiar a live com vocês me desculpem mesmo porque eu sei que incomoda Aline Boa noite Aline Bom dia Mayra quando conviver com pessoas que não nos sentimos bem com a presença e as atitudes e essa convivência é inevitável o que devemos fazer? É mais forte que eu eu oro peço a Deus para não ter esse sentimento mas não me sinto bem quando estou perto de determinada pessoa Aline as pessoas que estão nos rodeando ou as pessoas em que nós precisamos conviver porque são familiares ou pessoas muito próximas que o circuito precisa estar na nossa vida são pessoas ali colocadas e nós também para trabalharmos muitas vezes faltas desencontros desentendimentos que são de outras vidas e nós precisamos trabalhar isso porque senão nós retornaremos em outras encarnações um dia eu li um post que era um post de ironia era um meme espírita mas eu achei até engraçado porque dizia assim claro eu vou te perdoar sim porque Deus me livre eu voltar na outra encarnação junto com você novamente então é uma brincadeira é um meme mas é um fundo de verdade aquelas pessoas que nós não trabalhamos esse descontentamento o que a gente chama assim da falta de afinidade muitas vezes nesta vida nós iremos fazer em um outro momento mas nós precisamos resolver essas questões e grande parte é dentro da nossa própria família é dentro do nosso convívio é dentro de onde a gente está mais próximo algumas pessoas não algumas pessoas são trazidas por nós para a nossa vida e é essas que se te machucarem se não estiver fazendo bem você pode ter uma distância amorosa apesar de precisar se conviver com algumas pessoas você precisa também se cuidar você precisa também não deixar que esses relacionamentos tóxicos possam te sujar possam te maltratar possam te fazer triste tá bom? há de ter um cuidado há de ter um equilíbrio nisso Edson Laranjo beijo Edson ixi deixa eu ver aqui passou bem rapidão Mayra sou católica iniciei os estudos da doutrina espírita no centro desenvolvi a incorporação e consegui psicografar uma vez será que conseguirei desenvolver a clara evidência também? Edson meu amado eu não sei te dizer a questão da mediunidade de cada um é muito particular mas você está no lugar certo que é um centro espírita lá as pessoas podem te ajudar podem te orientar podem ver como está esse estudo seu dentro da sua mediunidade o que eu posso te dizer é que você está no lugar certo tá bom? vamos aqui segunda pergunta como o espiritismo interpreta as passagens bíblicas? é da Eloísa também não é? Levítico 19 versículo 31 então vou lendo os versículos que você pediu ela diz olha só versículo 19 de Levítico versículo 31 de Levítico do capítulo 19 diz não vos virarei para os adivinhadores e encantadores não os busqueis contaminando-vos com ele eu sou o Senhor vosso Deus versículo 6 do capítulo 20 diz quando quando pois algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação certamente morrerá serão apredejados e o seu sangue estará sobre ele e Levítico capítulo 20 esse versículo 27 ou seja são versículos que estão no velho testamento e um você usou todos os os capítulos de Levítico que falam sobre isso mas tem detoronomios também que falam sobre a proibição de ter com pessoas que em algumas bíblias a tradução está médio se você pegar alguma bíblia agora João Moura Ferreira ele já fala sobre médios não consultei os médios acontece que a palavra médio ela nasce junto com a codificação do espiritismo com Allan Kardec em 1857 na época que foi formada a bíblia que já foi milênio depois da morte de Jesus Cristo quando foi escrita tempos depois não existia ainda a palavra médio nem tão pouco o conhecimento que nós temos hoje sobre a doutrina espiritual que é a doutrina dos espíritos Levítico trata-se de uma época de Moisés trata-se de uma época de um povo antigo onde Moisés estava levando um povo para o exílio para a terra prometida e durante esse percurso no deserto muitas coisas aconteceram esse povo começou a brigar porque a fome assolava a seja assolava então as pessoas ficam mais violentas eles começavam a brigar a se matarem há muitas coisas acontecerem ali como você pode ver pela leitura da própria bíblia e muitas dessas coisas também ali dentro existiam médios que faziam algumas consultas e por vezes financeiramente então Moisés vem proibindo em nome de Deus vem proibindo isso muitas partes da bíblia que você pode pegar são justamente eles demonstrando a possibilidade dessa comunicação espiritual nós temos a mania de ver só o lado ruim que seria essa proibição aí a gente não abre os olhos para entender que até essas proibições tem um lado de demonstrar a possibilidade a existência dessa comunicação entre os espíritos desencarnados e nós aqui nesse plano então quando se proibir algo é porque realmente acontece mas Levítico tem várias partes como a gente já falou algumas vezes aqui nas lives Levítico diz que você não pode é proibido você comer uma carne depois de três dias que o animal foi morto isso levaria inclusive até a sua morte então veja bem se nós fossemos usar Levítico para o tempo atual nós teríamos praticamente todos nós que comemos carne quem come carne claro seríamos mortos porque nós compramos carne e congelamos por diversos dias a própria carne que a gente compra nos mercados já são congeladas não é? outra coisa é que ele diz que não pode cortar o homem não podia cortar o cabelo redondo nem a barba arredondada isso também causava a morte então Levítico é a história de um povo antigo é a história de um povo que aconteceu há milênios há milênios a gente não pode trazer ele para a nossa vida atual para a nossa vida usual porque hoje nós temos mais conhecimentos do que tinham aquele povo e realmente até hoje é proibido a consulta leviana aos desencarnados a consulta por conta financeira do médio ou de quem quer que seja ainda hoje é proibido há motivo de proibição mas não se falava em médio naquela réplica ele falava em feiticeiro em adivinhadores o que hoje ainda é proibido a consulta leviana aos desencarnados o que é consulta leviana? é para demonstrar que você é médio mesmo eu vou demonstrar que eu sou médio porque estão duvidando e aí eu vou fazer ns consultas fora da autorização fora das regras que você recebe vou cobrar por essas consultas e ns coisas que não se pode fazer essa consulta essa comunicação deve ser feita totalmente monitorada pela espiritualidade sobre os critérios sobre regras e para o fim principal que é o de conforto de conforto e quando necessário pela espiritualidade a demonstração da continuidade da vida para aumentar a fé da humanidade e para mudar a rotatória de muitas coisas tá bom? é mais ou menos isso mas eu já falei sobre o bíblia e espiritismo no youtube tem uma live e a gente falou quando a gente falou em homossexualidade eu citei muito levítico tá bom? dá uma olhadinha também nesse despertar também Vanuz hein gênio Vanuzinho um beijo pra você minha pergunta é sobre as colônias espirituais as pessoas que desencarnam de um tipo de doença cada um vai para uma colônia diferente exemplo desencarna de câncer o que eu entendi é que se você tá perguntando se eu desencarnei por câncer eu vou pra um lugar onde todo mundo desencarnou por intermédio do câncer ou se eu desencarnei enfim por diversos motivos cada um na sua colônia com esse mesmo motivo muita gente me perguntou sobre colônias espirituais é um assunto muito extenso e que requer também um estudo porque eu não conseguiria compilar em uma hora tudo sobre colônia espiritual mas tem uma uma série de Chico Xavier que é a vida no mundo espiritual que é a psicografia de André Luiz através de Chico Xavier que fala detalhadamente sobre as colônias espirituais sobre o que ele via o que aquele espírito estava falando mas existe também um livro da FEB sobre coordenação de Geraldo Campetti que tem esse nome A Vida no Mundo Espiritual que é um estudo compilado sobre as obras de André Luiz se vocês tiverem interesse é muito bom porque é uma compilação existem muitas centenas de colônias espirituais e elas são separadas pela missão que eles têm por exemplo a colônia só nascente vão pra lá as pessoas que já estão se preparando para reencarnar cada colônia tem uma função mais excedente essa tem essa por exemplo no livro de André Luiz Sexo e Destino ele vai citar um hospital das almas irmãs que recebem ali as pessoas que estão em desequilíbrio sexual sobre a sua sexualidade aqui na Terra houve um desequilíbrio e lá eles vão aprender sobre isso então são aquelas pessoas que sofreram com a sexualidade aqui neste plano e vão pra este hospital almas irmãs e vários outros livros Aver Cristo muitos outros livros vem falando sobre colônias elas são divididas muitas vezes pelos motivos ou seja socorristas colônias socorristas colônias que são de preparação para reencarnar colônias que tem o polo de estudo como o nosso lar que tem as escolas que tem os prédios da administração pela razão da existência da colônia e não pelo motivo do desencarno é claro que a espiritualidade é tão bondosa e tão amiga que muitas vezes ela junta as pessoas que passaram por um problema parecido para ficar mais fácil mais familiar para que aquela pessoa aceite e veja que geralmente a gente acha que nos entende aquele que já passou algo parecido com o que nós passamos entendeu Dona Vianney Gabriel Rashid um beijo Dona Vianney Olá ainda tenho as cinzas do meu esposo na nossa casa isso é ruim para ele beijo na sua alma gratidão por tudo Dona Vianney um beijo muito grande para a senhora eu vou falar como a Dona Vianney situou as cinzas eu vou falar também sobre a ida ao cemitério sobre as pessoas me perguntam porque tem muitas fotos guardadas e eu vi que várias perguntas foram isso as pessoas dizendo que outras pessoas ficavam falando sobre as fotos que guardavam as fotos que tutuavam ali então vou usar essa pergunta para falar sobre tudo isso o primeiro ponto quando nós buscamos o espiritismo quando nós buscamos esse caminho nós entramos dentro dele porque ele nos mostra o consolo e a empatia a doutrina espírita nos diz que nós precisamos fazer aos outros pensar nos outros como nós queríamos que esses outros fizessem e pensassem sobre nós perdoar como a gente queria ser perdoado fazer a caridade conforme a gente também queria receber e assim por diante a empatia é pregada muito pela doutrina dos espíritos sendo assim a empatia a dor de cada um também deve ser disseminada muitas vezes as pessoas usam critérios até de doutrinas critérios de religiões em letra fria porque é uma leitura de um livro ou algo que foi colocado ali pela visão de um determinado espírito e usa nas pessoas cada qual somos espíritos diferentes vocês muitas vezes se sentem reconfortados em ter as roupas em ter os objetos em ter algo que lembre o ente querido de vocês aqueles objetos te trazem bem te trazem uma presença te trazem um amor o cheiro ainda está ali claro se você utiliza eles como forma de revolta se você utiliza eles como forma de raiva isso sim é o que faz mal são os sentimentos que fazem mal algumas vezes aos espíritos algumas vezes aos entes de vocês não o que vocês possuem ali o que a senhora sente quando olha as cinzas o que a senhora sente quando vê que ainda está ali presente é porque a senhora acha que estando as cinzas ali a senhora ainda tem um último um último resquício dele do que ele foi aqui nessa encarnação assim olha esse objeto com amor com carinho aquilo te faz bem faz bem conviver se fizer bem está tudo certo ah Mayra eu gosto de ir no cemitério te faz bem te traz um conforto está tudo certo agora se não te traz precisa se mudar o prejudicar eles não é assim que funciona são os sentimentos são as energias são a negatividade é isso que pode prejudicar como pode prejudicar todos nós você amou seu filho seu marido seu pai você amou do dedo do pé até o fio do cabelo porque você não amaria também aquelas cinzas ou aquele corpo que você sabe que ainda está ali fez parte dele por grande tempo esse não é o problema o problema está se você atua nisso com revolta se você se sente mal quando está ali no cemitério ou se sente mal quando está vendo a cinza aí é o que tem que ser visto por você o seu sentimento se não foi isso se for o caso apenas de trazer um conforto de trazer uma presença ao seu ver está tudo bem está tudo certo as pessoas costumam ser fiscal da dor do outro fiscal do luto do outro porque elas não estão sobre a sua pele elas não conseguem sentir a sua dor então faça nesse momento de dor nesse momento de luto nesse momento em que você está vivendo essa ausência material as coisas que te fazem bem não o que se manda fazer faça o que te faz bem para ultrapassar este momento tão doloroso tá certo? Beijo algumas perguntas da Débora por exemplo um beijo Débora Débora Cris Silvério pergunta ela diz que o pai dela desencarnou há 24 anos e ela quer saber se tem alguma possibilidade de ter notícia dele se ele não tiver reencarnado tem toda a possibilidade de ter notícias tá bom? Thaís Guimarães um beijo Thaís ela diz Mayra eu já havia enviado essa pergunta no chat já agradeço a atenção e disponibilidade em ler responder a minha dúvida eu li no livro Vivendo no Mundo dos Espíritos ditado pelo espírito de Patrícia que existe uma colônia espiritual dedicada somente aos nossos irmãos que quando encarnados seguiram a religião do candomblé e que quando desencarnados não aceitam as orientações de outros espíritos gostaria de entender qual o motivo dessa separação porque que isso não acontece quando se refere às outras doutrinas seguidas pelos nossos irmãos e porque desses irmãos não aceitarem as orientações dos espíritos que atendem após o desencarno ela botou o capítulo do livro que é o 17 mas especificamente na página 233 desde já agradeço a atenção um beijo Thaís sua pergunta foi muito boa esse livro que você leu Vivendo no Mundo dos Espíritos é da Patrícia e é uma continuidade do livro Violeta na Janela que é mais conhecido Violeta na Janela acaba sendo mais conhecida e Patrícia nos dois livros O Espírito da Patrícia ela conta a experiência que ela tem lá nessa parte nesse capítulo 17 que você cita desde o início ela vai contando o passeio que ela teve inclusive sobre a forma externa ou seja material você viu que ela disse que foi à Índia foi em outros países mas que não conseguiu fazer essa excursão de forma espiritual ela foi apenas no material e algumas vezes ela cita as visitas que fizeram às colônias com candomblé os umbandistas a quimbanda nesse mesmo capítulo ela fala sobre esses irmãos nós acabamos de falar que as colônias são divididas pela sua função e ela está citando as colônias as colônias socorristas que estão socorrendo não é que estão ali divididos apenas o pessoal os nossos irmãos do candomblé os nossos irmãos da umbanda os nossos irmãos católicos os nossos irmãos evangélicos não é isso há uma colônia para socorro muitas vezes não só o candomblé a Patrícia acompanhou o candomblé o pessoal do candomblé no momento que ela fez a excursão ela esteve com ele mas muitas vezes os nossos irmãos que exerceram uma religião uma vida terrena inteira eles ainda desencarnam apegados a essa tese do que eles aprenderam a existência por exemplo de uma colônia inclusive só para eles existem outras doutrinas que pregam essa existência os nossos irmãos do candomblé se você fizer uma pesquisa eles falam sobre aruanda que seria o que para o espiritismo kardecista são as colônias então quando desencarnam tem uma certa dificuldade não só eles mas todos aqueles que tem uma religião todos aqueles que passaram uma vida inteira acreditando na existência de várias coisas determinadas pela religião que exerceram aqui onde a Patrícia estava era numa região socorrista era numa colônia socorrista com uma excursão de pessoas que estavam ensinando aos outros espíritos se você vê isso que você falou sobre a divisão está num parágrafo mas lá na nota de rodapé no item 6 ela vai explicar que isso não era não era usual essa divisão essa separação não era não era usual mas que com o passar do tempo que eles aprendessem que não há essa diferença eles haveria a união desses irmãos então a espiritualidade age de modo a ensinar da forma mais amorosa possível e se for preciso junta-se pessoas da mesma crença a fim de ensiná-las para que elas se sintam bem mas não é a colônia que é separada é a função da colônia eles era que ficavam separados em grupos tá bom Marli Sanches um beijo Marli Sanches Maira a saudade que eu sinto está me matando lentamente já me tratei estou sempre em oração para que chegue coisas bonitas para o meu Alisson mas confesso que está difícil sabe quando todas as portas se fecham é assim que me sinto hoje eu vi o despertar sobre o perdão e parecia que era para mim entendi sim algumas coisas mas a pergunta que sempre faço é por que ele por que eu qual o propósito disso tudo tanta coisa ruim vem acontecendo de um ano e sete meses para cá que se eu contar ninguém acredita sempre alguém com uma opinião diferente agora é sobre as roupas do meu filho que tem que ser doadas não consigo eu penso que se alguém estiver precisando eu consigo pegar uma camiseta e dar pois meu filho era caridade mas de repente pegar tudo e dar embora não consigo pois não irá diminuir minha dor outro exemplo de coisas que eu ouço é que fotos não podem por que não pois lembro de cada um que foi tirado e são lindas cuido da casinha que eu deixei pela última vez e também acham errado se você pudesse ver como é lindo lá até flores nascem deixei lá também um cantinho onde tratamos de cachorro de rua pois ele sempre fez isso então deixo água e ração e vejo que alguns acham errado falam que fazem mal para o meu filho dona Marli é como a gente conversou as pessoas muitas vezes não conseguem ter empatia pela dor porque elas não conseguem compreender de fato não é necessário que você passe a mesma dor que a outra pessoa está passando para que você tenha empatia para que você procure se colocar no lugar mas falta muito no ser humano ainda neste momento em que nós vivemos a empatia a empatia de saber que não é necessário se passar pela mesma coisa é necessário se respeitar em toda essa sua mensagem eu vi muito amor em todos esses cuidados que a senhora tem inclusive na questão das roupas é um passo muito importante é um passo muito importante dentro do processo de luta e só faça isso quando a senhora estiver preparada para fazer isso porque senão vai ser um ato de violência tão grande para a senhora que pode causar um mal para a senhora e também para ele ele era um menino muito bom e continua sendo um menino muito bom eu sei que a senhora está falando do Pepe eu já estive com o Pepe eu sei que foi um acidente sei que ele tem uma irmã a Rafaela não é? a Rafa então sei do pai Douglas que ele está falando aqui agora então Pepe foi um menino é um menino muito bom que se encontra hoje estudando que se encontra hoje fazendo tudo que deve ser feito para prosseguir a sua vida espiritual e a senhora também precisa fazer precisa tirar a culpa não tinha como a senhora determinar que esse acidente iria acontecer ele gostava muito de trabalhar nessa empresa de vocês ele gostava muito de estar ali em família amava ama a família dele então tenha isso em mente tenha isso no seu coração se fortaleça eu sei que está sendo muito difícil principalmente a relação familiar porque a senhora espera que as outras pessoas sintam a mesma coisa e não irão sentir cada pessoa sente a ausência sente a dor de uma forma diferente não é que as pessoas conseguiram viver normalmente é que o acaminhar é diferente e a senhora como mãe tem uma dificuldade maior mas é um menino muito amoroso é um menino muito carinhoso e segue bem tá bom? Raquel Alves um beijo e Najara Brasil Najara um beijo querida elas perguntam praticamente a mesma coisa sobre como começou a ver os espíritos no caso eu se eu tive medo se eu já era espírita e como foi trabalhar o entendimento do espiritual que Deus te deu um beijo Najara muito obrigada por tanto amor e carinho tá? então essa experiência começa comigo desde que eu comecei a ter noção da realidade que foi lá por volta dos 5, 6 anos eu não sei dizer direito porque eu me lembro que foi na primeira série e eu comecei eu aprendi a ler sozinha sozinha entre aspa né? hoje a gente sabe que são os amigos espirituais mas sozinha porque não houve ensinamento então com 4 anos eu comecei a ler tanto é que meu apelido ficou muito parecido com isso porque as pessoas achavam bonito uma criança tão pequena ler já na fase de infância eu comecei a vê-los a conversar e eu tive uma mentora muito amorosa que eu chamava de madrinha que é a Caterine hoje é mentora de outra pessoa me visita nós conversamos mas ficou muito mais de dois séculos comigo e eu era orientada por ela porque eu não conhecia a doutrina espírita eu frequentei o catolicismo fui muito bem atendida lá gostei muito depois eu virei evangélica de uma igreja que eu tenho muito carinho muito carinho mesmo guardo bons momentos e muitos ensinamentos de todas elas da católica da evangélica tenho um carinho muito grande por todos os irmãos e por essas religiões trouxe delas a fé o amor e não tenho nenhum problema em frequentá-las quando assim desejo só na fase adulta é que antes de conhecer o meu marido eu comecei a entender um pouco sobre o espiritismo um chefe que eu tive mas falava muito por alto e eu como evangélica e apesar de médio eu não quis adentrar ali não me aprofundei não é que eu não quis eu não me aprofundei eu tinha muito firme na minha cabeça e os meus irmãos da igreja evangélica diziam que eram anjos eles entendiam muito bem eu não tive nenhum enfrentamento já tive depois que eu vinha a público então a perseguiçãozinha assim normal aconteceu mais depois e aí quando eu conheci o meu marido ele sim era espírita desde pequeno e me levou para vários centros espíritas e nasce assim a minha caminhada e aí quando eu estava pronta entre aspas pronta para dar um passo maior mudaram o meu mentor a Caterine foi fazer uma missão com outra médio que eu conheço e nasce a entrada na minha vida do Inácio Daniel que foi quando eu aceitei o compromisso da psicografia tá bom mas eu não era espírita e comecei a estudar há oito anos o espiritismo a codificação como eu disse para vocês eu acredito num espiritismo que nasce junto com a humanidade o espiritismo que vem de Deus então dentro do catolicismo eu era espírita e dentro da igreja que eu também era espírita eles todos são espíritas tem um espiritismo dentro de todas essas religiões se você ver direitinho vamos lá vamos lá olha para encerrar nós vamos vou ler a última da Ana Cláudia Maira só depois que devolvi meu filho a pátria espiritual é que comecei a enxergar a vida em toda sua plenitude você suas sábias palavras a espiritualidade amiga tem transformado a minha vida tenho recebido notícias dele e a última é que ele já se encontra nos braços de Maria hoje vou fazer a mesma coisa que você fez numa palestra se não me engano sobre o Salmo 91 na qual você no final fala que seu sonho é ouvir Divaldo falar seu nome em uma de suas palestras você fala que Daniel ia até brigar com você por falar isso pois o meu sonho é ouvir você dizer Ana Cláudia eu li sua mensagem não me canso de te ouvir dirigindo cozinhando molhando as plantas na hora de dormir Ana Cláudia muito muito obrigado pelo carinho pelo amor pela confiança eu não sou merecedora nem das suas palavras nem do que você segue colocando na mensagem na realidade eu sou muito grata a Deus por ter a companhia de todos vocês por ter a amizade de todos vocês porque vocês são as verdadeiras fortalezas vocês são as verdadeiras pessoas fortes espíritos fortes que diante de tudo que vocês já passaram na vida vocês continuam aqui buscando conhecimento buscando entendimento buscando a evolução então eu é que sou muito 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 grata a Deus por ter esta oportunidade a forma de resgate que foi instaurado para mim neste plano é também muito amoroso e então eu só tenho somente a agradecer a Deus então Ana Cláudia eu li sua mensagem e agradeço do fundo do meu coração tanto carinho esse carinho que vocês derramam para mim para o grupo da Casa da Caridade de nosso Daniel é o que move as nossas vidas é o que nos dá força para continuar muito 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 obrigado um beijo no seu coração Ana Cláudia deixa eu ver Arthur César um beijo Dona Andilma um beijo Claudinha Divaldo falou sobre você eu não vi Claudinha eu assisto tudo mas não vi depois me manda então para eu ver nossa eu ia amar ver Divaldo falar sobre mim Divaldo também é um ponto de referência não é gente Divaldo continua aqui eu sou muito grata a Deus por ter essa oportunidade de viver numa época onde tem Divaldo Franco Padre Júlio Lancelotti tantas outras pessoas que eu tenho o prazer de estar nesta mesma geração neste mesmo lugar Reinaldo Guerreiro um beijo querido Tatá Martinha um beijo Breno Gonçalves um beijo Lucas Peixoto será que é o mesmo Lucas que eu dei recado mãezinha eu não sei Daniela um beijo Sandra comi um beijo Luciana Lacerda um beijo um beijo em todos vocês muito 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 grande Getúlio um beijo Getúlio tem um tempinho que a gente não se fala não é um beijo Jonato Manducin Iris muito 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 obrigado pelo carinho de todos vocês desculpa a live foi totalmente atípica porque eu tosi muito mas eu venho há muitos dias assim eu já fiz os exames não é covid acredito ser uma alergia porque em Brasília esfria muito a noite me desculpe mas eu não queria cancelar essa live com vocês já que seria a última antes do recesso então eu peço perdão mesmo mas eu fiz da melhor forma que eu podia fazer tá bom um beijo muito grande no coração de todos vocês dia 2 eu entro ao vivo pra pra falar com vocês na festa junina dia 8 aniversário da casa também vai ser vai passar pra pelo youtube tá bom e eu vou tá lá um beijo pra todas vocês Fernandinha tá bem eu vi que as pessoas perguntaram pela Fernandinha ela testou positivo por covid mas ela já tá bem tá bom está se recuperando e está bem um beijo muito muito grande eu vi chá de louro o André mandou vou tomar sim tá tomar sim um beijo grande no coração de vocês que Deus abençoe muitíssimo vocês que Deus abençoe tchau